Isso é a pista que vai para Caixa-Prega, olha como é que ela está. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Isso é um absurdo, a prefeitura não tomar a providência com essa pista, desde criança que eu vim aqui, desde criança com essa porcaria assim. Muitas eleições aí, eles não fazem nada pela estrada, isso aqui é a estrada. Isso é um absurdo. A CIDADE NO BRASIL Depois que é o nosso volto, como é que pode isso, né velho? Aí é para me fuder, viu? A CIDADE NO BRASIL Depois de passar por aqui tem que revisar a moto toda, quem paga o prejuízo. Vamos nós mesmo, porque os prefeitos vão fazer porra de porra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso pessoal, é a entrada de Caixa-Prega, imagina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.